Entrevista É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, conversando um pouco sobre a Maver, que completa nesse mês de fevereiro, 57 anos. É uma empresa que foi fundada lá no centro da cidade, num porão, de uma forma bem pequena, bem modesta, mas que cresceu e hoje é uma das maiores empresas de Bento Gonçalves e uma das mais antigas também, podemos dizer. Uma das maiores empresas de metais no nosso setor de metais, que é metais para banho e para cozinha. Uma das maiores do Brasil, uma das mais representativas, uma das marcas mais tradicionais, mais conhecidas e mais respeitadas. Embora a gente esteja fora do eixo, vamos dizer assim, da produção de metais, porque somos praticamente a única indústria no Rio Grande do Sul. Tem outras indústrias que talvez sejam muito pequenas, são mais rudimentares, mas indústrias de porte nacional, como a nossa, é a única no Rio Grande do Sul. A maior parte das indústrias desse setor se localizam em São Paulo. Felizmente, nós chegamos aos 57 anos numa posição privilegiada, eu acho. Mesmo passando por essa crise terrível que o Brasil passa, mas nós conseguimos manter o nosso mercado, conseguimos ampliar o mercado. Estamos fazendo uma expansão para o mercado externo também, que é uma dificuldade muito grande para as indústrias brasileiras exportar, principalmente as indústrias de manufaturados. Tem muita dificuldade no mercado internacional. Em função do custo do Brasil, uma coisa que é tão falada, mas que é tão conhecida e que realmente é um entrave muito grande. Tem altos impostos, logística ruim, enfim, essas dificuldades todas bem conhecidas. Mas assim mesmo a gente está tentando fazer um esforço para exportar, para exportar, para colocar nosso produto em outros países, porque nós sempre primamos por isso, nós queremos ser uma indústria de padrão internacional. Nossos produtos são produtos que se assemelham em tecnologia, em qualidade, aos produtos que são fabricados nos países mais avançados do mundo. Hoje nós temos 200 colaboradores, nós fabricamos 4 mil itens, nossa opção de produtos, incluir várias linhas, vários produtos, isso soma 4 mil itens que nós oferecemos para o mercado. Temos um faturamento anual de mais ou menos 70 milhões. É a maior empresa do Rio Grande do Sul, como eu já disse, e uma das maiores do Brasil. Nós estamos entre as 4 ou 5 marcas mais reconhecidas dentro do mercado nacional. A tendência do momento é torneiras coloridas. Nós, como temos 57 anos, nós já temos uma experiência grande no mercado. Então a gente sabe que essas tendências, vamos dizer assim, elas vêm e vão. Nós já tivemos há 20 anos atrás uma linha de torneiras coloridas ou com outros também acabamentos, além do colorido, dourado, enfim. Depois o mercado não absorveu mais esse tipo de produto, nós paramos de fabricar. Agora está voltando e nós estamos atualizando então a nossa posição com relação a esse tipo de produtos. Nós estamos fabricando produtos coloridos, produtos dourados, enfim, branco, preto, várias cores. São cores vivas e cores jovens que permitem muitas possibilidades de decoração dentro da casa. Então é uma tendência boa e a gente está acompanhando ela. Olha, o otimismo é grande com relação a 2018. Não tanto pela economia, embora nesse aspecto a gente também esteja otimista. Nós achamos que o pior da crise já passou, que o país começa a reagir bem. Mas, claro, será uma reação lenta. Mas nós estamos fazendo investimentos grandes e temos uma expectativa muito grande, muito boa. O mês de janeiro foi, não digo uma surpresa, mas foi uma confirmação de que realmente o ano será melhor. Nós temos procurado desenvolver também outras formas de vender, procurar outros canais de venda. Temos procurado uma expansão na área comercial bem interessante que está dando algum não, está dando um bom resultado.